Fala aí pessoal, sejam todos os gatos muito bem-vindos a mais um vídeo e é isso aí rapaziada. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a colocar o executor fluxos no seu PC, beleza rapaziada? Eu também estou com uma super novidade para vocês e se você quiser estar concorrendo a uma kitsune na sua conta do BlocksFruits, eu vou estar fazendo sorteio mês que vem, é só você comentar kitsune e o seu nick na frente, beleza rapaziada? Também tem que estar deixando o like nesse vídeo e ser inscrito no canal, então força rapaziada! E bom, como objetivo de hoje é a gente colocar o executor fluxos no nosso PC, eu vim trazer um tutorial para vocês super completo, atualizado, porque o fluxos atualizou, o Blocks também atualizou, então eu tenho que estar atualizando aqui para vocês de primeira mão rapaziada! E lembrando que eu vou estar deixando tudo na descrição para vocês, totalmente com o link direto, então é só você ir na descrição que vai estar tudo lá e sem mais enrolações, bora lá para o passo a passo! E a primeira coisa que a gente vai estar fazendo é baixar o fluxos, então eu estou aqui já no meu navegador, pode ser qualquer navegador de vocês, vou estar pesquisando aqui juninscripts.com.br barra injetores, beleza? E vou estar deixando totalmente com o link direto para vocês aí na descrição, para ser mais fácil, beleza rapaziada? E bom rapaziada, chegando aqui no site a gente vai estar rolando para baixo, aqui embaixo a gente já vai ter uma lista super completa de injetores aí, beleza? Todos atualizados, então é muito importante que você confira aqui no site qual que está atualizado e qual que não está! Chegando aqui no site, então a gente vai estar baixando aqui o fluxo, se abrir um novo anúncio eu peço, clico para baixar o fluxo aí de novo, a gente vai ser direcionado para o Mega rapaziada, e aqui no Mega eu já vou estar fazendo o download aí padrão do meu fluxo, beleza? Aqui agora é só a gente aguardar. A juninha agora, o que eu vou fazer rapaziada? A gente vai voltar lá no site de novo, e aqui no site a gente vai estar vindo aqui no Mumu Player 12, vou clicar aqui em download direto, se abrir um novo anúncio eu peço, clico em download direto de novo. A gente vai estar chegando aqui no site do Mumu Player, beleza? Rapaziada, a melhor coisa que tem aí para a gente rodar o Roblox e rodar o fluxo atualizado, beleza? Então eu recomendo o Mumu Player para vocês, mas vocês podem estar usando qualquer um de preferência, tem o BlueStakes, tem o LD Player, beleza? Fica de critério de vocês. E aqui tem um segredo rapaziada, se você clicar aqui para fazer o download do Mumu Player 12, você vai estar baixando a versão totalmente em japonês e não vai entender nada. Então a gente vai vir aqui em Updates, beleza? Vai rolar para baixo e vai baixar essa segunda versão aqui, a 383, beleza? Então a gente clica aqui para o download e salva aí na página de download. Vamos esperar terminar aqui de fazer o download do Fluxus, lembrando que vai estar tudo totalmente em link direto para vocês rapaziada. E já vamos lá pegar o nosso scriptzão aqui no site também. Aqui no site vocês vão estar vindo em scripts, se abrir um novo anúncio vocês fecham, clica em scripts de novo. Também vai estar com o link direto aí para vocês rapaziada na descrição. E aqui a gente tem aí os 5 melhores scripts para Bloxfruits, rapaziada. Ó, já baixou aqui o Fluxus, né? Vou salvar. Então vamos vir aqui nos 5 melhores. Vou abrir aqui, fechar, né? Clicar de novo. E aqui rolando para baixo a gente tem o script no Past Bean. E aqui rapaziada, olha como vocês podem ver aqui a gente tem o Heads Hub, o Wazuri, Mokuro Hub, Domatic Hub e o Hoho Hub, beleza? Vou estar selecionando aqui o Wazuri. Vocês podem estar salvando aqui todos esses scripts, beleza? Para vocês testarem. E aí agora é o seguinte, prontinho, né? Já baixou aí o Mumu, já baixou o Fluxus. Vamos lá na página de download. E aí é só a gente instalar o Mumu, beleza? Como eu já tenho instalado, vou estar só abrindo. Show de bola, rapaziada. O Mumu é muito bom, ele é bem compacto. Vou estar mostrando aqui, compartilhando as minhas configurações para vocês, né? Vulcan Mode, Custom 10 barra 10, Automatic Tuning, Force Usage, beleza? Aqui no display eu estou usando essa opção. Screen Settings, beleza? Frame Rate 60, aqui tudo desativado. E aqui para baixo aqui não tem mais o que fazer, né rapaziada? Aqui é só algumas outras opções que a gente não usa. Então o principal são só essas daí que eu acabei de passar. Aqui agora, rapaziada, a gente tem esse Roblox, vou estar desinstalando, né? Beleza, desinstalou. Vou vir aqui no botãozinho, Ape que é Installation, beleza? Vou selecionar o Fluxus que a gente acabou de baixar E vou estar abrindo ele. Pediu aqui um alô, vou estar dando um alô, voltando para trás. Agora vou estar colocando minha continha aqui, né rapaziada? Já loguei, bora lá no Blox Fluids. Só a gente estar entrando agora. Já entrei aqui, rapaziada. E agora como que a gente vai estar pegando o Fluxus 100K? Seguinte, apareceu essa telinha aqui do lado, a gente vai clicar em JetK. Vou estar deixando para vocês aí na descrição o link do meu servidor do Discord. E aqui na aba de comandos, a gente vai vir aqui e vai digitar barra bypass, beleza? Vai enviar a mensagem. Vai abrir essa caixinha e a gente vai colocar o link que a gente copiou. Então vou estar enviando aqui agora, rapaziada. E o bot automaticamente vai me dar a Key do Fluxus. Então, já pegou aqui, vou copiar, beleza? E vou colocar aqui no Fluxus. Bora lá, check Key. E é isso aí, rapaziada. Fluxus 24 horas totalmente sem Key. Muito, muito legal. Agora é só a gente vir aqui em Executor, beleza? E lembra aqui do script do Wazuri, rapaziada? Que a gente copiou lá do meu site? Então, a gente vai vir e vai colocar aqui e vai dar um Execute. E é isso aí, rapaziada. Chegou aqui. Agora é só a gente vir em Outfarm aqui, né? Mindfarm. E ativar o Outfarm Level, rapaziada. E o Outfarm do Wazuri é um clique. É o Outfarm mais rápido que eu já vi, rapaziada. Ele é muito, muito legal. Vou mostrar aqui agora para vocês verem. Ele já pegou a cache, rapaziada. E olha isso aqui, ó. Juntou todos os mobs no lugar só. E agora já desceu a pancadaria neles, rapaziada. Farmou todos de uma só vez. Já estamos aí com 18 pontos acumulados, né? Como vocês podem ver aqui em status. Então, bora setar eles aqui em melee. E olha isso aqui, rapaziada. É super instantâneo, como vocês podem ver. Muito, muito rápido. A gente já vem, já pega o T-Cast. Rapaziada, muito, muito legal. Olha isso aqui para vocês verem. É super rápido. Mas, enfim. Então, o vídeo foi esse aí, rapaziada. Se vocês gostaram, se inscreve aí no canal. Deixa o likezão aí para ajudar o canal. Não esquece também de deixar aquele comentário bem top. Que eu vou estar lendo o comentário de todos vocês, beleza? E se vocês quiserem algum vídeo ou algum script específico aí no canal. Totalmente com link direto. É só deixar aí nos comentários que eu vou estar atendendo o pedido de vocês. Mas, enfim. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero ter ajudado você. Um grande abraço. E falou. Seus gatos. Seus gatos.